É que aqui o que eu mando em tua vida Não dá o bem, querido, o bem O que eu juro, o que eu amo, o meu é o que melhor O que eu vou, o meu é o que melhor E todo o mundo eu vou amar Vem para mim a nossa família O Senhor esteja conosco Ele está, Senhor Leitura do livro do Ecclesiastes Respeito a alguns pais Escutem-me, filhos Porque eu sou pai de vocês Façam o que eles filham e serão salvos O Senhor quer que o pai seja honrado pelos filhos E confirma a autoridade da mãe sobre os filhos Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados E quem respeita sua mãe é com quem a junta um tesouro Quem honra o seu pai será respeitado pelos seus próprios filhos E quando rezar será a mentira Quem honra o seu pai terá vida longa E quem honra o seu pai terá vida longa E quem obedece ao Senhor dará alegria E quem honra o seu pai terá vida longa E quem honra o seu pai terá vida longa E quem honra o seu pai terá vida longa E quem honra o seu pai terá vida longa Constituídas de pessoas trabalhadoras O pai e a mãe são obrigados A deixarem os seus lares Para ir ao trabalho E os seus filhos Ficam Sem Uma companhia Ficam Sozinhos Em casa E na Anciosidade Naquela forma de viver Sem Uma ocupação De vida Acabam de ser Dentados Por aqueles Que procuram Incentivar os Para o crime E observem Que Não significa Que o pai E a mãe Que não vê o seu filho No mundo do crime Quais são as circunstâncias A questão social Do país Que leva A mãe E o pai A ter De trabalhar Porque um só Trabalhando Não consegue Dar o sistema Para que a família Possa viver Dignamente E altamente E altamente Então Saindo Dos todos Para o trabalho Para o trabalho O que que acontece Os filhos São obrigados A ficarem sozinhos Em casa E com isso Na oceanicidade São levados A tentação A tentação Senhores O problema É mais grave Que possa Aparecer Que Deus Que Deus Permitisse Que realmente Aquilo que nós Vimos aqui Hoje Pudesse Representar O que realmente Acontece Na maioria Dos lares brasileiros Mas infelizmente A partir do momento Em que Um Desses menores Um Desses adolescentes Cai no mundo Do crime E fica Como O da encenação Que ficou Dez dias Numa cadeia A tendência É ele piorar Porque Esses dez dias É como se Eles estivessem Na escola Do crime Porque lá Ele vai Ouvir Vai aprender Coisas Que não devem O fundamental O importante É que A situação Descrita aqui Nessa encenação Não venha a ocorrer Em momento Algum Que nós Possamos Ter a Firmeza E a Possibilidade De educar Os nossos Filhos Desde O início Desde a Teridade Desde o seu início Para que Eles possam Efetivamente Ter uma Educação Correta E objetiva E se E se A família Não tenha A condição De estar Presente Acompanhando A educação Nesse Filho Que o Poder Público Possa Dar Creches Possa Dar Educação De tempo Integral Para que Os filhos Possam Efetivamente Ter Um momento De descontração Através Da construção De coisas Subjetivas Trabalhando Participando Das atividades Escolares Participando Das atividades Comunitárias E assim Nós teremos Efetivamente Um mundo Melhor E um país Melhor Mas Enquanto Os poderes Públicos Não cuidam Da parte dele Cabe a nós Educarmos Os nossos Filhos Desde A tempo Antes Desde O seu Início Moldados No Evangelho Moldados Na palavra Na palavra Da vida Sagrada Porque Como vocês Viram Em Igreja Ache Aquele Que honra O seu Pai E sua Mãe Ele Será Uma pessoa Justa E Digna Digna De receber As graças De Deus E nós Perguntamos Nós Que também Já fomos Filhos Em quais Momentos Nós Efetivamente Honrando Nosso Pai E Nossa Mãe Nós Que já Fomos Crianças Será Que a cada Comida A cada Instante Nós Estamos Dando Bem Nosso Pai E Nossa Mãe Se Nós Fizermos Isso Nós Teremos Cois Pões Também De Educar Os Nossos Filhos Para Que Eles Nos Desfeijam Quando Nós Tivemos Já Uma Idade Avançada E Aí Senhores Meus Irmãos Minhas Irmãs É De Fundamental Importância Que A família Construa O seu Diálogo Construa A sua Vivência Diária Através Da Leitura Do Evangelho O Evangelho O Evangelho A Abençoe Deus Que Contenou Feliz Antá Cristo Espírito Santo Vamos Leiturar Os Dios Que A Cor A 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 Amém.